Segunda rodada aí, segunda partida, aquele pique Vamos aqui, vamos, insanidade total E entrou, rapaziada Galera da N1 tá entrando ainda A N1 geralmente pula centoas, rapaziada Vou telar aqui de começo eles, vamos ver se eles vão pular centoas Vamos manter a calma Até agora a game over com a menos, Bart Não entrou, os caras da Não entrou o cara da N1 também, velho Boys O da game over não entrou Da N1 será que vai entrar? Da N1 não entrou Os grandes caindo em Mas elétrica, velho Que loucura, mano, eles tão fazendo uma escala muito louca, velho Mas, mano Cal é cal, rapaziada, campeonato vale tudo PM tá por aqui Caíram centoas Gert Vitex Tá caindo ainda no paraquedas Estigas E o Igor Acho que caíram sozinhos, hein Caíram sozinhos aqui na Seltosa STS com a Calde Sempre Caíram no Clock Tower Tá aí o Fixa O Seba Jr Prozin E o Vilela Os mitos BD Calde Sempre Também Peque Casa Quebrada Os mitos Papa Aqui Vamos lá para a Seltosa Eu achei que ele estava sozinho Mas então não É que aqui tá lá Já achei É a Coffee versus a APM, rapaziada O Nobru tá atirando aqui O Japa tá ruxando O Japa caiu O Japa caiu Já vai ser finalizado O Nobru tá ruxando Mas a Mano A APM tá toda Flanqueada Rapaziada Então a APM tá A APM tá fazendo Tá amassando De todos os lados aqui, mano Ih, mas chegou mais o squad, viado Chegou mais o squad, eu acho, hein Chegou mais o squad É o squad da Exit, eu acho, mano É isso mesmo É esse game E já tem um caído aqui, mano É o Deus Mas vai dar pra salvar A NU, o cara da NU entrou O cara da NU O cara da NU Conseguiu entrar, rapaziada Ih, a treta aqui na 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 Ingrave Hard A S tá matando a FD Tão matando as garotas E já levaram três, mano Sobrou só uma É a Lara E ela tá paradora aqui Dentro do negócio Acho que a net dela caiu E tem alguém muito perto dela, velho Essa roupinha do Prince aí É balas, filho Ih, o Black Ash Eita Ai, o Kappa Ai, o Kappa, moço Ô, menina Só dá Kappa, rapaziada É sinistro Ó, o Jet aqui rushando E caiu o Sticks também, mano E agora Deu ruim pro Jet A Exit aí Vem numa crescente boa, hein, rapaziada Jogaram muito bem A primeira partida E tão mantendo aí O desempenho A NU caiu aqui sozinha Na 1000 Shot, Sander, Sins E o Hewiki Tão aqui Tá todo mundo com a mesma roupinha Isso mesmo? Tá todo mundo com a mesma roupinha, rapaziada Deve confundir pra caramba Os mitos God, Taishi Piard Moreno Level Up Yagami E o João Time oficial aí da God A Luz Grande já tá aí Puxinok, mano Fizeram uma call aí Não é tão ruim, não, rapaziada Lutear Mais elétrico Que Puxinok, tá ligado? Mas, ó Gu sem colete Sky sem colete Chefão colete 2 E Argonaut E colete 3, mano É, mano É contar com muita sorte, rapaziada Coff vai correr da centose Eu vou bater de frente com a Game Over Cadê a Game Over? Vamos ter lá a Game Over Vamos lá na Game Over Game Over tá em capital O Vitor aí Menino experiente Tá geral de camisa de time? A seleção brasileira A seleção da Game Over aí, rapaziada Que acha da gente gaça, mano O moleque era um deus no X4 também Era chato, hein Rock Miguel Cadê o Cinth? Caiu a net dele Caiu É emulador também, rapaziada Tá dando esse bug no emulador Ele caiu e ficou paradão ali Agora eu acho que vai pegar Tá avançando ali Na real, aliás vai pegar o cogumelo STS pegou o carro Tá aqui em Rino Village Não caiu ninguém aqui, rapaziada Então eles vão ficar muito fortes de luxo, mano STS vai ficar muito forte essa partida aqui Vai dar trabalho, hein Vai dar trabalho, rapaziada Ó o Vilela Doitido sem querer Famoso facção Meu amigo Meu amigo do céu BD tá chegando aqui, rapaziada Perto da garagem aqui De cota Devem descer pro Shinnok já Vamos ter lá a S A S tá aqui Subiram, mano Tô tranquilão de loot A S vai ficar forte essa partida também, hein A S vai ficar muito forte, autoboot Você tá doido? Looteou Cemitério Pegaram o token E ainda Todo mundo pegou token, velho Todo mundo O time todo E ainda vão lootear o observatório, mano Depois vai descer o hangar Também vai pegar os lootzinhos ali O hangar já tá looteado, Bac O que que é o hangar? O que que é o hangar? Foi a SOS Já looteou Vamos ter lá a SOS aqui, rapaziada Nós não... É, a SOS tá aqui no hangar Mano, essa skin do Coelho eu achei muito top, rapaziada Quem também achou Já digita um aí, rapaziada Que eu achei muito da hora, mano O Ares, Burguês Acho que é a M... Mano, eu vou falar de que é a MXM, rapaziada É o MX aí E o Love Esse Love aí, mano Já tretei na hangar mais vezes com ele O moleque é bala, velho Mas no campeonato as coisas são diferentes, rapaziada As coisas são diferentes, rapaziada Vamos ter lá aqui, rapaziada Primeira safe 38 vivos Nessa partida aí, velho Entrou o squad a menos, né A Nog, mano Não sei porquê, rapaziada Eles saíram O Fidel não avisou nada Nem, nem Nem ninguém Então não dá pra saber o que aconteceu, rapaziada Mas como nós Às vezes tem horário, mano Tivemos que iniciar STS aí muito Todo mundo aí full 3 praticamente, rapaziada Falei pra vocês E deve tá frozen, rapaziada Deve tá com muito gel, mano Pistolinha de cura Pistola de cura Dois pistolas de cura BD Ninguém pistola de cura Luquita full 1 Surita full 1 também E o Vral full 1 Mas eles jogam de De drop, rapaziada Então Vamos chamar o drop A chance de vir Colete é muito grande Sobrou dois caras Só da KOF, mano Na treta aqui A S Meteu Ah, não A S e SOS Do lado, Mac Tô telando a S Ih, o Black Tá rajando alguém Vamos ter lá o Black O Black tá tomando Mas o Black Tá de 44 O cara não deve tá Atirando nada dele O Black Tá de 44 Rapaziada Ih, ó o Príncipe Ó o Príncipe De cara com a S e S aqui E agora Novamente A S Entrando Em um monte de treta, velho A treta Persegue eles Difícil, filho E agora E agora Será que ele vai puxar? A Game Over Tá chegando ali Em Catolistia também A Game Over A Game Over Chegando por ali Olha o tio da N1 Olha a estratégia deles Alto Só não vou te sair agora Porque a Game Over Eu acho que vai tretar Com a S, viado Não, tá suado Vem se olha lá Deixa eu ver Qual a estratégia, Alto? Os três Linha de safe Olha a distância Abre o mapa Não é a estratégia não O cara tinha caído Voltou agora Ah, tá dois dois Longeão, velho Não é dois Não, não É três um O cara tinha caído É a God Que tá aqui Com a Tolisia Tô de drop também, rapaziada Nossa, esse M4 é top, hein, velho Você tá doido Parece que tem M4 VIP Do Cryfire, mano Igualzinho Igualzinho A S, Rádio A Game Over Vamos ter lá a S Eu falei que eles iam tratar E o Pris tá ali doido pra ruxar, mano Tá ali, perto da casa Pris tá igual roupinha lá Que eu usei no meu vídeo lá Tá ligado, Alto? Tá ligado Pris sempre Você é de faixa? É, de faixa Igualzinho, velho Até a mochila SOS tá aqui tranquilinha Nada abala eles Eu duvido vocês conseguirem tirar A SS daqui de dentro, filho Vamos ter lá a Game Over Vamos ver onde a Game Over O Guarita pro lado aí, ó Game Over tá na Guarita aqui do lado Estouraram o carro E tá tomando muito tiro, Victor Mas vai conseguir subir o Guarita Tá tranquilo Tá os quatro Guarita? Os quatro é a Guarita aqui, rapaz É camperando A Koffe tá dentro do gás alto Olha onde a Koffe tá, viado Tá dando a volta no mapa Tô segurando Tô segurando Deve tá com kit pra porra Deve tá com muito kit, rapaziada Um tá de pistola de cura Então tá tranquilo Eu vou segurar aí Porque, mano, tem 38 vivos, velho N1 desceu no sentido ABD É, vamos ter lá que é N1 Tá indo em direção Já tomou tiro, velho Já tomou tiro Shots O time da N1 tem bastante emulador também, Alto Tem, são três emuladores São três emuladores Eles recuaram, mano Mas o Shots eu acho que não vai conseguir recuar não, viado A coisa vai ficar feia pro Shots Já tem o Fluker ali na esquerda Ele não viu Tomou capa Ai, meu capa, papazão Deixa eu ver quem foi Acho que foi o Luquim, mano Não Foi o Papa Foi o Vral, viado Foi o Vral Vralzinho aplicou o capão no Shots Deu nem pra brincar, filho Menino não tá pra brincadeira não, rapaziada E abandonaram ele E abandonaram ele O time, o time dele deixou ele pra trás Já era, rapaziada Infelizmente, às vezes tem que tomar decisões assim, mano A Koff tá indo na direção da Esse Vamos ter lá a Koff A Esse tá onde? A Esse tá aqui Mas eles não vão ver, não Ó A God tá rajando alguém A Esse tá safe Vamos ter lá a God Vamos ter lá a God Vamos lá na God, rapaziada Ó, moreno É a BD, viado E a God já matou o da BD A BD que tinha acabado de matar um Já perdeu um player também Agora o bagulho ficou doido, mano Tô tomando muito tiro também Mas eles tão safe, mano A STS tá trocando aqui de perto, hein, rapaziada Los Grandes É, STS Los Grandes O Prozzi já tá avançando Ué, sobrou um cara só A Esse tá do lado também, rapaziada Ó, o cara embaixo do Fixa O Fixa, o Prozzi derrubou Tacou gel Já vai salvar o Prozzi Jogou demais O mito A lenda, família A lenda O Prozzi tá rushando Só sobrou um, hein Acho que só sobrou um Agora a gente tá no chão A gente já faltou no chão Sobrou só o Sky Com 50 de vida Tá rilando ali E vai ficar coisa A coisa vai ficar feia pra ele Agora vai tomar muito tiro E o Prozzi acabou com ele, filho Los Grandes eliminado aí Vamos ter lá a S aqui, rapaziada Vamos ter lá a S A S tá no meio da safe Tá muito bem aí Pedindo drop já 44 42 aqui, minhado 43 do coisa SVD em campeonato, rapaziada É uma arma muito roubada Eles tão de SVD e gross alto Tão bem pra caramba Olha a KOF e a Elite Vamos ter lá a KOF Vamos ter lá a KOF Vamos lá na KOF Ah, tão de amizade aqui Um em cada casa Já avistou o time da BD ali A God God e BD agora De novo? Aham E a God Continuou ruxando alto A God levou dois lá já, mano Já levou dois Levou o Papa também Levou o Papa de ralo também, rapaziada E a God tá ruxando A God tá ruxando Tô aqui na câmera do Vral Fizeram a granada no pé dele Sob-esquivar O Pro foi eliminado, viado Oxi Ai, subiram na casa ali Na janela Sobrou só o Vral, filho É o Vral contra quatro, rapaziada A treta ficou insana agora A Game Over tá ruxando a God Treta ficou insana E a safe trollou Nossa, estuprado E o cara ali Pulou pela O Pedro pulou pela Pelo postozinho ali E a N1 O cara tá de lugar na N1 aí, ó O Sinz Vai sair vivo ainda Sinz mitou aí, rapaziada Conseguiu juntar com o time A N1 tá aqui na beiradinha da safe Já peidou ele, já Claro Andou o mapa todo de carro Pra eu chegar agora e morrer Duvido Fala tu Duvido Game Over e God aí Bem posicionados na safe Mano, essa safe é muito troll, viado Ó, a S tá radiando Tá radiando o time da STS ali É o time da STS, velho STS? STS e AS STS e AS, rapaziada A Luz A S e AS tá ruxando aqui na guarita Pegaram a guarita Ficaram tranquilinho, mano Olha isso A Grame Over Fui pra guarita do meio Eles pegaram a guarita à ponta aqui Tô tranquilo A S tá chegando Clock também Vai rolar treta, rapaziada Vai rolar treta Vai rolar treta Entre a S e a Exit, mano Derrubaram na guarita Vai derrubar mais um Vai que derrubou mais um na guarita Vai finalizar Tô vendo a Exit Vamos ter lá a Exit Ó, o chefe já avistou Ih, vai arrajar Mano, esses caras olharam pra trás Ó, o cara vai avistar agora, ó Avistou Certeza 17k na live Tamo junto, família 17k na live Vamos bater 18k, rapaziada Hashtag 18k Vocês são os mitos, família Muito obrigado A beleza de geral, rapaziada A Exit vai pegar a Coffee Nas costas Se ele descer vai pegar a Coffee Mano, vai ser doideira essa trocação aqui, velho A Exit tá tentando É Evitar a trocação aqui De qualquer A qualquer custo Mas a Exit já avistou, rapaziada É inevitável O Black já deu o Kappa Deixou o cara com 30 de vida, rapaziada O Alan já atacou o Gel E tem mais um squad ali do lado Atirando nele, velho Eita, o Kappa Derrubaram o Black A Coffee tá com dois ali fazendo isso tudo, velho Vai roubar um monte de kill, velho Mas só sobrou o Alan O Alan é o único que tá com vida, mano É o único que tá com vida A Coffee tá dando muito zene Mas ele conseguiu pegar a safezinha aqui E tá Mac, mano Brace Suárez E Black O Lucas foi eliminado Muito azar, mano Tem mais um squad ali O Black ainda conseguiu nos salvar, velho Mas a God tá rushando aqui, rapaziada Ó o Moreno Já derrubou um Eita O Fixa foi pra Narnia Moreno Moreno jogou o Fixa pra Narnia, rapaziada Clipa Caralho Moreno jogou demais Cê tá doido, filho Capa do Prince, mano Ele deu capa? Deu, deu Vamos ter lá aqui A safe Rapaziada A safe fechou na aberta, família Na real fechou na Game Over, mano A Game Over agora Mano Tem tudo pra fazer muita kill, rapaziada Game Over aí Que acabou a net do A luz dos moleques lá Tão jogando com o outro time Já deitaram um ali Na árvore Vai finalizar E tão rajando um Olha a rajada do Vitor Já deitou mais um Mano, eles tão nas duas guaritas Alto Eles tão nas duas guaritas Não tem o que fazer, mano Ah, essa aqui A gol vai aliquilar todo mundo Olha o cara lá embaixo Olha a SVD cantando, rapaziada Vou ter lá o Miguel pra vocês verem Poder dar SVD no campeonato Level up morreu pra mim Não, level up Mentira Vitor Santos derrubou um E assim fechou na Game Over Falta 300 pra bater Vamos bater 18k, rapaziada Mágica da Enes, rapaziada 1, 2, 3, geral doando Enes, rapaziada E o Suárez levou mais um aqui, mano Levou o Rewick, eliminou a N1 Rewick aqui tava sozinho de novo Mano, sempre sobra o Suárez e o Rewick, velho Olha a SVD cantando Atira 31, mas o Rewick tá tomando do lado Vai tacar o gel, vai segurar Mano, aqui tem 3 tipos vivos 3 Suárez sozinho Suárez sozinho O Lov tá sozinho também Mas tá muito próximo da safe E a Game Over tá inteira viva, rapaziada Se a Game Over não demora Eu acho que a God não tem gel em alto Se eu fosse pegar É, tinha que pegar o carro e o chá, velho Não tem o que fazer, não Olha o Moreno descendo Ah, é o rajadão Nossa Senhora Nossa, o carro tava no gás O Yagami não conseguiu dar capa em ninguém O Yagami tá mirando aqui na guarita Tá rajando, mas o gás tá atirando muito E ele vai tomar o rajadão agora Olha a combada, rapaziada Vai morrer pro gás Morreu pro gás, Yagami Não tem o que fazer Game Over aí Aniquilou todo mundo Sobrou só o Lov E o Cash Aniquilou Deu um capão nele, rapaziada A SOS que na Mano, tava muito mal no campeonato Hoje pegou uma partida de terceiro E outra em segundo E mano, os caras ficaram em segundo Sem matar ninguém, mano Sem matar ninguém Insanidade total, rapaziada Tamo junto é nóis Obrigadão aí Finalizando aqui a segunda partida Segunda rodada